Os profissionais que garantem a segurança da comunidade não podem parar. A Polícia Militar está sempre pronta para defender o cidadão. E claro, não podemos deixar de mostrar o trabalho dos bombeiros. Seja por céu, terra ou mar, eles estão sempre prontos para agir. Mesmo que às vezes a gente não veja, a polícia está nas ruas. E não ter um horário definido para o Sargento Milton Alves, 25 anos de carreira, é um desafio da profissão. Esse é um dos nossos grandes problemas, pois a gente só tem um horário para entrar de serviço. A escala é 12 horas, mas tem ocorrência que a gente fica até 36 horas, já em ocorrência já ficamos. O Policial Militar trabalha 12 horas por dia. Para quem vive em risco, a jornada de trabalho é longa e de muito estresse. Você pode estar parado aqui agora e daqui a 5 minutos eu me deparar com uma situação onde pessoas armadas vão estar atirando em mim e efetivamente atentando contra a minha vida. Então você sai de uma situação de tranquilidade para estresse máximo a qualquer momento. O Major Cláudio Santos já foi ferido em combate. Já, já foi ferido 3 vezes em combate. Tiro? Tiro. 22 anos de profissão, o subcomandante deixou o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, para assumir as tarefas burocráticas. A administração do Batalhão de São Sebastião, cidade do Distrito Federal, a 26 quilômetros de Brasília. Mas ele é um profissional que gosta das ruas e não abandona a missão. Foi assim que contabilizou uma redução impressionante da criminalidade na região. Colocou centenas de mandados de prisão debaixo do braço e com apoio da comunidade e integração com a Polícia Civil, foi para as ruas cumprir as decisões judiciais. O bar coletivo zerou, a gente tinha também quase que diariamente, nós conseguimos levar essas pessoas à prisão e hoje nós não temos, já há bastante tempo, quatro, cinco meses, nós não temos nenhuma ocorrência de roubo em coletivo, graças a Deus. Nós reduzimos a questão também do roubo a posto de gasolina, que era uma prática quase que diária, nós estamos agora com uma ocorrência de, foi um roubo em quatro meses. A questão de gangues também, nós conseguimos também com o cumprimento dos mandados de prisão erradicar. Trabalho 24 horas, é uma equação que o major tem que resolver. Com pouco mais de 220 homens no quartel, o ideal seria de 600 e ainda 15% do efetivo na área administrativa, aí fica difícil. É preciso montar as escalas de trabalho de modo a manter o policiamento e os bons resultados, mas não sobrecarregar os policiais, especialmente aqueles que trabalham em jornadas longas ou à noite. Existem estudos que mostram que o policial que trabalha em período noturno, ele tem um desgaste 60 a 70% maior, né, da sua parte psicológica, parte de resistência ao serviço, que o policial durante o dia, exatamente por causa da noite de sono perdido, que não é uma noite só, né, ele trabalha efetivamente à noite, então somente à noite. Então, isso aí vai se acumulando na parte física, na parte psicológica da pessoa e realmente a gente tem um desgaste maior desse policial. Uma profissão que também não para é a de bombeiro militar. O percurso normal é a pessoa que está necessitando do nosso atendimento liga no 193, né, que vai ser atendida lá na CIAD, que é a central integrada de atendimento e despacho. Lá ele vai ser atendido por um militar, isso vai ser encaminhado aqui para o quartel e aqui do quartel é feito o disparo da ocorrência, né. A diferença principal é o edifício mirante do parque, ok? É discado o 193, cai numa central, lá em Brasília, e de lá eles fazem a triagem, por exemplo, a ocorrência é para Taguatinga, aí eles passam para cá, via rádio ou via telefone. Aí aqui eu vejo qual a viatura que eu devo mandar, qual a viatura mais adequada. Com formação em psicologia, o sargento Paulo, rádio operador, há 19 anos na corporação, se acostumou ao trabalho 24 horas. O que a gente não tem é essa questão de, ah, feriado, etc. Caiu de serviço pela escala, está de serviço. Então, muitas vezes a gente perde ano novo, perde Natal com a família, perde aniversário, coisas importantes. A gente está aqui, longe da família, mas a gente está aqui para servir, então é gratificante. Tem o bônus e tem o bônus também, né. Ana Paula, casada há 5 anos e meio e há 3 no Corpo de Bombeiros, diz que a aparente calma em quartéis da corporação é sempre momentânea. A princípio é bem corrida, né, a gente não para aqui, não para em casa. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses e, assim, é muito complicado quando você tem que deixar, deixá-la, né, com a minha mãe ou com o meu esposo e vir trabalhar. Sabendo que a gente está fazendo nosso trabalho aqui com a população e os nossos entes queridos em casa. É bem complicado. O que basicamente é garantir uma noite de sono boa, né, na noite anterior e chegar aqui com espírito para trabalhar mesmo. Porque pode ser um dia muito tranquilo, que a gente possa ficar descansando no alojamento, pode ser que a gente durma a noite toda, mas também tem aquelas vezes que vai ter uma ocorrência ali em horários alternados no meio da madrugada e simplesmente a gente não vai ter sono, né. A nossa profissão é uma profissão que requer dedicação exclusiva e total, né. Geralmente o bombeiro, ele, durante a sua refeição, pode ocorrer de ter um umbrado, uma ocorrência e a gente tem que sair para socorrer as pessoas que estão precisando do bombeiro, né. Acontece com muita frequência, tem algumas vezes que a gente chega a não conseguir almoçar ou jantar, mas tudo pela profissão. Atenção, acidente automobilístico, acidente automobilístico, duas vítimas, carro versus carro. Avenida Almoçal Anjo, em frente ao terminal rotoviário. E vida de bombeiro é assim, difícil ter tempo até para continuar a entrevista. Tem dia que não dá para parar, depende muito do dia da semana, do mês, às vezes a gente não para aqui, tem ocorrência o dia todo, acidente, atropelamento, incêndio. Nesse exato momento acabou de bradar uma ocorrência para a gente, desculpa, mas vou ter que ir lá, ok. Nesse exato momento acabou de bradar uma ocorrência, desculpa, mas vou ter que ir lá, ok.